E aí galera, tudo bem? Estou aqui com o Galaxy A20s para fazer um teste no Free Fire para vocês. Bora lá. As configurações estão na tela. Ultra, alto FPS vai estar rodando. Sensibilidade também. E é essa aí. Bora para o vídeo. Bora lá então pessoal. Esse vídeo vai ser gravado em dois modos. Um vai ser o modo normal. Depois pessoal, vou estar alternando entre modo normal e partida CS ranqueado. Eu jogo um pedaço aqui, tipo uns 2, 3 minutos. E daí jogo uma partida de CS ranqueado. Daí volto, continuando a continuação desse vídeo aqui, beleza? Pessoal, eu tive que gravar dois vídeos ontem no A51 e no A20s em menos de duas horas. Foi corrido galera. Acabei nem baixando o pack de roupa aqui. A minha internet ainda estava ruim. Eu estou sem skin. Só que eu baixei só as principais aí. Está faltando tudinho o pack lá de skin, beleza? Triste quem mora em fim do mundo. Gravei nas pressas pessoal. Tive que configurar o HUD rapidinho. Mas eu consegui fazer um vídeo insano galera. Vale a pena você assistir todo esse vídeo hein? No começo eu vou dar uma atrapalhada um pouco galera, porque ainda eu estava me acostumando com o HUD. Mas eu vou bagaçar no final hein? Vale a pena assistir. Vocês viram o vídeo no A51 ontem? Ficou insano hein? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele likezão. Você que é novo aqui, seja bem-vindo. Também. Agora eu vou dar um ajeitado no HUD pessoal. Estou errando o botão de mirar. Isso é normal. Depois de jogar no A51, vim no A20s. Daí dei uma atrapalhada um pouco devido ao tamanho da tela. Mas já corrigi esse problema e bora lá. Fui tentar puxar um capa no carinha aqui galera. Não acertei nenhum. Porque tinha jogado no A51 e fui jogar no A20s. Tinha que pegar a manha da sense dele né galera. Olha o personagem sem skin. Olha a minha mochila, tudo sem skin galera. Mas galera, a continuação desse aqui está insana hein? Agora vamos para um CS ranqueado. Depois naquela partida lá eu vou bagaçar geral no final. Assistam, continua assistindo hein? Enquanto isso, bora aqui jogar um modo CS ranqueado. E depois eu volto para a partida normal. Depois volto para o Contra Squad. E assim continua, beleza? Lembrando vocês galera, que no final do vídeo estarei dando minha opinião. O que eu achei do A20s. Enquanto isso, vão assistindo. Tirem as dúvidas de vocês se está travando ou não. E fui. Bom vídeo para vocês. Tirem as dúvidas. Tirem as dúvidas. Tirem as dúvidas. Se você cair com o bonequinho para frente, você leva um capo. Se cair de costas, é feito. Não, a vida está melhor. Eu acho que... Se eu falo aí, eu não... Se eu falo aí, eu não... Se eu falo aí, eu não... Não. Se eu falo aí, eu falo aí, eu falo aí. 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 Eu falo aí, eu falo aí, eu falo aí. Eu falo aí, eu falo aí. Eu falo aí, eu falo aí. Eu falo aí, eu falo aí, eu falo aí. Eu falo aí, eu falo aí, eu falo aí. Eu falo aí, eu falo aí. Eu não consigo ver a skin dos caras, velho. Eu não consigo ver a skin dos caras. Eu não consigo ver a skin dos caras. Eu não consigo ver a skin dos caras. Galera, eu achei o desempenho dele suave, galera. Dá pra jogar sem nenhum problema no Ultra, alto FPS. Porém, eu percebi que o A10 tem uma jogabilidade um pouco melhor que a dele. Parece que o FPS fica mais alto. Porém, o A10 agora tá travando, tá dando as congeladas insano. Já o A20s tá rodando sem nenhum problema, beleza? Pessoal, vale a pena comprar? Tá muito alto o preço. Por isso que eu não comprei ele, galera. Eu já sabia que o desempenho dele não era muito bom. Mas tá insano, hein? E lembrando, galera, que semana que vem chega Galaxy A01 aqui no canal, beleza? Foi, falou, até o próximo vídeo.